Uau, que fracassou! Servante do rei. Jarrisoning... Warden de Safaree. Nós vamos reclamar nossos tesouros. Jarrisoning... Elfwan. Nós temos um acordo. Nós temos um acordo. Você vem vindo pra cá. O arco-maja marcha. Chegamos em algum lugar. Príncipe de Elfwan. Você vem pra cá. Começando. Você eu tô com medo de deixar você aqui, minha senhora. Porque esse príncipe demônio vai dar dois taps e você vai morrer. Mas tá difícil, cara. Não deixa eu repor meu exército aqui, cara. Na moral. A sua vontade está terminada. Vou atacar o Ulf. Que isso é de sacanagem. E aí eu vou conseguir fazer o que eu quero. Que aqui... Ah, não. Norsk aqui é região congelada pra mim. Adequada. Ah, para. Eu vou recrutar ali. O que é isso? Que notícia? Eu vou ver. Vem até aqui. Vem até aqui. Você também tá pronta. Você também tá pronta. Vem até aí, minha filha. Vem embora. O que é nome pra essa maia aqui? Não lembro se eu peguei. É nome masculino, mas vai ser esse daqui, velho. Vai ser Antonia, já que... Anthony? O Sábio... O Sábio... Celeste. E... Eu vou colocar com isso o N.A. Me mandaram Anthony, então Antonia com isso. É isso. Como eu posso ajudar a exclamar o Warhammer? Que vai tá tudo aí. Aí você vai saber quais que eu tô usando. Se tem o que você quer saber. Tá tudo lá. É... O que eu vou colocar pra você, minha querida? Vemos dois as nossas setas. O Warhammer é seu nome. O Warhammer é seu nome. E aí Nelly, boa noite! A gente não se tivinha lá do... Boa noite! Onde que eu vou gastar esse dinheiro agora, velho? Galera, esse daqui Salão dos Condutores Ah, pode ser No Palácio Submerso de Thor and Rock O Salão dos Condutores é um legado eterno Aos melhores de Tiranópolis É, o que mais? Pode colocar a Embaixada Como os Elfos Nobres chamam os Elfos Negros E como escreve Eles chamam de Druk Acho que é D-R-U-C-H-I Acho que é o nome Acho que é assim Embaixada Elfica Cada Embaixada Elfica A gente fica 5% mais rico de Comércio Nosso Comércio já está em 20.000 Eita, já tirei quem eu queria tirar Que estava em perigo Então é só passar Pois é Ah, seria foda Ter umas matadoras Mulher, nossa Isso é muito foda Não, como é que é naquele Esse vaso Tem que ter barba? Não sei, não sei Não sei se as anãs do Warhammer tem barba A do Ser Zanés tem, né Mas a do Warhammer não sei Matadoras igual a anãs de top Praticamente Top e bermuda Igual os matadores normal E apesar de muita química Ah, isso tem Será que existe Elfo calvo? Meu Deus do céu Aonde vai a mente da pessoa? É, o Warhammer é calvo Porque ele foi queimado É um pouco diferente Só se fodeu pra caralho Não tem pelo nenhum no corpo Depilação a fogo A fogo sagrado Eu não aguento mais Ver o Vlad ganhando É, usar capacete É tipo quem usa boné Normalmente quem usa boné é calvo Aqueles caras que não tiram boné por nada Tudo calvo Desde quando eu comecei a jogar Nunca mais vi o Império ganhando Você ainda ia É verdade A situação está tensa e dramática Eu vou fazer a aliança militar com o Albion E aí eu vou declarar guerra Para forçar eles a vir A atacar Norsk Eu vou fazer a aliança militar com o Albion Eu vou fazer a aliança militar com o Albion Eu vou fazer a aliança militar com o Albion Eu te abençoo e tudo o que você está por aqui. É uma facção chata! Melhor facção, com certeza! Melhor facção, com certeza! Pô, já tava começando a pensar aqui de jogar o... Peraí... Assinado, selado e enviado. Guardião do selo responsável por autenticar todos os documentos contendo a marca de Lotter e ter usado a posição em benefício próprio. Empregando o selo em documentos pessoais para aumentar o próprio prestígio. Pegar em flagrante seria a opção mais sensata. Contudo, esse imbroglio... O que é imbroglio, mano? Pode servir aos interesses do rei. Hum... Vamos expor publicamente, porque sim. Império marítimo. Visibilidade é importante. Com ela você vê o que está acontecendo e se faz ser visto. Todas as regiões marítimas ficam visíveis da sua facção. Não, agora apareceu todo mundo mesmo. Custo de construção, menos 15% para portos. Tempo de construção, menos 1% para portos. Agora a cor comercial vai estralar. Pode colocar... Pode colocar esse da... Esse daqui. Deixa eu ver. Então, eu estou pensando em começar a jogar hoje o... Segundo jogo de Salt Park, hein. Testei aqui essa semana, tudo certinho, está funcionando. Já que daqui a pouco eu vou parar de postar o... Terminar de postar o primeiro. Nossa, tinha que liberar tanta gente aqui para fazer comércio. Mas todo mundo me odeia. Não paralelo com a força. Desce ai, Tyrion. Que a viagem agora é longa. Um breve interlude. Daqui nós vamos para a cidade congelada. Serviante da taça. Os admãos já abandonou. Eu decidi isso. Viajando. Seguimos passando o carro Guarnição Ordem pública para a rebelião Seguimos passando o príncipe Zelda Pode colocar esse aqui, Orgulho Antigo Os Príncipes Degacônicos são os únicos Elvos que jamais se curvaram ao Rei Fênix Atendo-se à honra suposta concedida pelo próprio Caledor Redação da perda de vigor é menos 50% para Príncipes Degacônicos, Serpes e Degagões Mais 100% de resistência física e mais 100% de defesa corpo-a-corpo para eles Lorde de Ulfwan Aqui também pode colocar o que você quiser porque não tem mais nada que eu quero colocar E você se vira depois aí com os pontos Meus serviços são seus Meus serviços são seus O destino está lá Detector de Ulfwan Você vai ser razoável Eu viajo o mundo procurando duels Hoje você brilha Você é aliado de defesa do Festus Você é aliado de defesa do Festus Ou seja, você é um problema para mim no futuro Como eu disse, vou fazer a análise militar com esse cara aqui O que você pergunta é impossível Ele pode até virar meu vassalo também Ele pode até virar meu vassalo também Mas vamos fazer a análise militar para ele continuar forte Aquele vassalo vai que dá uma chaboa aí né Aí agora a gente vai declarar a guerra aqui no Ulfwan Eu não vou conseguir desse aqui Ele dá toda essa volta Rapaz, tudo isso porque eu perdi 3 carruagens para uma resolução automática Que queria me matar Se não era para estar lá atacando Time para a ação Você até alcança a cidade deles Mas venha até aqui a pequena Aqui nós vamos descer para cá Aqui vamos colocar para você Um Os dois desse Um desse Eu servei o rei. Está de boa. Handmaiden da Everqueen. Passo Soturna, não precisa construir nada. Aqui pode colocar recurso. Recurso também. Feira Elfica, Guarnição. Tá. Faltou colocar decreto em algum lugar. Lá em cima? Põe esse aqui que tira o movimento dos inimigos que andaram na região. Os elfos nobres é uma das facções mais fáceis de fazer dinheiro. Principalmente com o comércio. Com essa construção de embaixada elfica aumenta 5%. É muito forte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os que costumam quebrar são os que criam senhores lendários novos, porque se o mapa foi alterado, em teoria o resto também é, então acaba atrapalhando esses senhores novos e a gente pega no mapa. Os mortos vêm chamando, o que você procura? Nas minhas últimas campanhas eu não perdi nenhum save. Não sei do que você está falando na real. O que eu perdi save foi uma vez na campanha do Orion com um mod que estava bugado o script, aí eu tive que rejogar. É muito vampiro, você é louco. Toda vez que eu chego nessa parte do mapa eu me assusto. Como é que pode, cara? Copo de dominação dos anões. Cara, o copo de dominação dos anões eu não perdi nenhum save. A gente só não jogou mais, é diferente. Dos skamen, qual dos skamen? De snikt? Snikt? Quando que eu perdi meu save do snikt? Você perdi meu save do snikt? Provavelmente foi por atualização de mod também. É cara, mas se você coloca mod no jogo, crachá pode fazer parte mesmo. Faz parte do jogo. Se você baixar, você está fazendo nada mais que uma modificação nos arquivos do jogo. Se a modificação não for compatível, pode dar problema, faz parte. Acontece em qualquer jogo. Skyrim, Mountain Blade, qualquer jogo que você coloca mod, dá isso, velho. O cara realmente está vindo atrás de mim aqui, gente. Mano, o cara realmente está vindo atrás de mim aqui, gente. E aí e aí Amém. 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 Ah, total, Anthony. O jogo eu não gosto, mano. Posso nem fazer umas carruagens em paz. Ah. Ah. Lógico meal, você verse o seu מאamento que化ou. Tomada do lado da cama, melhor coisa pra dar um curto e pegar fogo Porque se você deixar o celular carregando na tomada do lado da cama O celular vai ficar pegando fogo na sua mão Aí a bateria explode na sua mão Ué, salva o atleta de novo Tirion Segue descendo aqui Porque a área da Valkia tá sem cor de facção Aqui tá devastado O resto tá pintado Vem até aqui Beleza Beleza Aqui Estamos chegando a uma cidade, finalmente A situação é delicada aqui, né? Se ficar no meio de tomar atrição, não dá Preparando o campo Vamos ver se agora a gente consegue aqui, né, velho Defender do Everqueen Aqui Vamos atacar a força negra Tirar esses vampisodas daqui Dá licença Vou ficar com a região sim, obrigado Você não sabe cuidar das terras Seu decreto Seu pedido Eu vou chegar na frente. Marquei! Eu vou chegar lá. A sua palavra. Você vai chegar lá. Marquei! 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 Princesa! Navigando! Azia nos guia! Ishar o desejou! Para frente! Eu não posso romper minha ordem! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! É feito! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Aqui! Embaixo da área fica não tem dinheiro, então deixa quieto. Tem o Centra que vai ajudar a... 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 Country? Contra-atacar em invasão? Acho que não, sei lá. Só quando ela chegar pra gente saber. A... 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 Você falou que o Cetri ajudava no counter, eu já imagino que o Cetri ajudava no counter. Chapeuzinho de cowboy e tudo. Eu não entendo muita necessidade não, porque o Catai está longe pra caramba. Eu acho que eu vou usar a influência na rainha dos corvos e ver se ela aceita ser minha vassala. Mas ela só está subindo, então não se vale muito a pena. E aí 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 Amém. Amém. Víctor General, obrigado pelo follow, sejam bem-vindos. Mas tem umas coisinhas depois que... Quando vocês acabarem do dia que eu vou comentar, se eu lembrar. Que acho que vocês vão ficar levemente putos, velho. Mas deixem off. Até esse momento. Eu nem falo nada, é só deixar vocês viverem com as ações de vocês mesmos para não ter arrependimento depois. O Clamofos morreu, hein? Menos uma facção para encher nosso saco. Convocações da Grande Manada. Os incríveis porcéis élficos vagam livremente pelas amplas planícias de Ultuan, mas estão prontos para a guerra quando necessários. Mais 5% de velocidade para carruagens, arranha-céu de Lotter, Sacadores de Lirianos, Elmos de Prata e Criscos de Cacólicos. Tá, vamos colocar... Pode ser esse daqui. Como você manda. Seguindo ordens. Seguindo por aventura para aventura. O Senhor vai matar a cidade. O Senhor dos Fênixs. Você vai descanso disso. Você precisa de mim? Eu vou ver para ele. Muito bem. Pronto para atacar, servidor da torre. Perfeição não vai ter mesmo não. Por isso acho que eu nem vou comentar nada não, para não ficarmos pensando no I.C. A gente não vai de uma ponta a outra do mapa? Praticamente. Pronto para atacar, servidor da torre. Mesmo o Master não poderia. Althwan prevalece, Asurian protege. O que tem aqui? Ah, é o Cabal. Esse eu não vou gostar de brigar não. O preço de todos os produtos da SEGA aumentaram no I.L.U.X. Já faz uns meses. Mas é aquilo que eu sempre falo. Só tem uma pessoa, um tipo de público que precisa jogar a DLC no dia que ela lançar. E é quem ganha dinheiro com isso. Se você não ganha dinheiro com isso, por que não esperar? Ao invés de pagar o preço cheio, né? Mas, enfim. A galera compra. Os caras, opa, a gente aumentou o preço e vocês estão comprando ainda? Vão aumentando. E aí vai, é assim que segue o mercado. Com o plano de envio. Então, nesse sentido, eu vou entrar aqui. Tem um olho da pantera, que tá cheio, gente. A cidade principal é a Montanha dos Abutres. Então eu vou pegar a montanha dos abutas primeiro Mas é só a gente defender Você tem que fazer Como é que está a minha relação com você, minha querida? Está subindo, mas dá para subir mais Absolutamente não Mas dá sim, confia Cadê você? Aqui Beleza, dei uma aumentadinha básica aí E questão de gastar Agora Cara O WoW você paga expansão e ainda paga mensalidade Acho que a comparação é meio Nada a ver Mas sim, o preço deve ser a mesma coisa Mas a gente tem que pagar mensalidade para jogar um jogo em 2023 Mas é aquilo A galera compra A prática continua É simples De entender A básica, a mulher vai querer casar com você Eu não quero casar com ela não, sou noivo já Sou comprometido É simples É simples É simples A básica, a gente tem que pagar Não, não quer dizer É simples A básica, a gente tem que pagar A básica, a gente tem que pagar É simples Amém. Amém. Vai ter ajudado a Warhammer 4? Não. Desde o começo o jogo foi vendido para ser uma trilogia. O problema da SEGA foi que muito gringo vinha comprar aqui nas Américas Central e do Sul porque nossa moeda não vale nada. Aí quem se fedeu foi a gente. E aí o que o Brasil está fazendo agora? Está querendo comprar na moeda turca. Estão querendo fazer a mesma coisa que aumentou o preço daqui. Além, obviamente, dos que não estão fazendo isso, estão comprando as coisas a preço cheio aqui. Direto vem promoção de Warhammer 1 e Warhammer 2 que o jogo fica 40 reais. Não, eu preciso jogar agora. Eu preciso jogar agora. Aí vai lá e paga 250 reais no jogo. Olha, você deve ter pouca conta para pagar na sua vida, de fato. Se o dinheiro é seu, faz o que quiser. Só estou falando que causa comprar jogo a preço alto. Então, eu vou botar assim. Aí deu certa bait aqui, gente. Tá, acho que não vai morrer ninguém se vai ser sintomático. Então... Então... Sigwald foi. As facções que faltam no jogo vai vir de DLC? Se... Sim. E aí Não, se o cara alcançar, aí tem que colou. Tá, ele não alcançou. Eu acho que terminar de recrutar mais carruagem. Não, não. Não. reu, e aí É aí É aí É aí É... Bem-vindo, o que te traz aqui? O que te traz aqui? Tem 20 pessoas assistindo Light Warhammer, eu não vou nem olhar, mano. Eu falo, quando eu não olho quantas pessoas estão assistindo, cara, sempre pega público. Quando eu fico olhando, preocupado, eu falo, putz, tá uma merda, né, velho? Aí tem duas pessoas. Cara, South Park é um jogo maravilhoso, velho. E, sinceramente, sendo bem sincero aqui, é uma opinião não muito popular, né, velho? Vou falar aqui a verdade de lives aí, canais no geral, que vai doer em alguns aí. Se você assiste o canal do maluco, se você assiste o canal do maluco, Silence, muito obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Se você assiste o canal de alguém só pelo que ele tá jogando, você é meio que um público vazio pra ele, sabe? Sendo bem sincero mesmo, gente. Porque o que o cara quer? Ele quer que você assista ele pelo quem ele é, não pelo que ele tá jogando, o que ele tá fazendo, né? E, assim, tipo, eu não vou jogar Warhammer a minha vida inteira, né? Vai ter um momento que Warhammer acabou, tudo, né? Parou, não vai lançar mais nada de Warhammer. E aí? Vou ficar jogando pra sempre? Não. E eu tenho incontáveis jogos que eu já joguei, velho. Então, assim, tipo, ah, mudou o jogo e todo mundo sai da live, né? Foda-se. Quem fica só por causa do jogo não tá aqui pra me ver, velho. Então é diferente, sabe? E isso vale pra qualquer canal, isso vale pra muitos canais grandes aí, que esse cara tá jogando um joguinho que tá em alta aí da vida. Aí, ah, tá pegando lá 30 mil, aí o cara muda o jogo e cai pra 15, tá porra. O público vazio. Os caras só juntassem esse time por causa do jogo. Os caras só juntassem esse time por causa do jogo. Ah, para, velho. Eu digo o canal que você acompanha freqüente, tá? Não que você entra regular, é... Ah, quero programar uma coisa pra assistir aí, vou jogar aqui qualquer coisa que eu quero assistir. E aí, gente, esperando as amadas da noite do caos. Com certeza, velho. E aí, gente, esperando as amadas da noite do caos. Com certeza, velho. Eu tenho que pegar as fortalezas dos condenados aí. Ai, meu Deus, lá vem ele, né, velho. Lá vem instância de teleporte, vão me buscar automaticamente. Tá, consegui terminar de pegar minhas carruagens aqui. Tá, consegui terminar de pegar minhas carruagens aqui. Vou declarar a guerra aqui no maluco só pra eu repor. É aliado dele mesmo, então foda-se. Aí, Albin vai vir comigo. Apenas assim. Eu vou levar o Aston. É o nosso agora. Eu segundo isso. Guardião. Ele venceu na vida e voltou a trabalhar normal desde então? Quem? O cara quiser assistir? Sucesso. Princes do Alquant. Defender da Fênix. Eu vou fazer meu trabalho. Boa hora! O braço! Minha promessa é necessária! Então, quando você assiste um cara que você gosta de assistir... Assim, eu não dou pra vocês me assistirem porque vocês gostam de mim, tá, gente? Eu tô falando só como eu consumo conteúdo, né? Não é... não é regra, não, tá? Não tome o que eu tô dizendo como regra, que cada um tem os seus jeitos de assistir aí... E pronto, mas enfim... Quando você assiste alguém que você realmente gosta do cara, galera... Ou da menina, seja lá quem for, né? É... a sensação é muito boa de você assistir o conteúdo. Porque, cara, não importa o que ele vai postar, lembra, você vai assistir, sabe? Tanto você não postou o que eu queria, eu não vou assistir, foda-se. Vou mudar de canal aqui. E não, pô, o cara é legal, o cara é gente boa, o cara manda umas ideias legais pra você ouvir. Isso que é bacana de você acompanhar alguém, né? Você vê a evolução de vida do cara... Por exemplo, eu assisti... Eu assisti o Daipai, velho, desde a minha adolescência. Que é aquele cara lá que fazia live de Amnizia... Live não... Vídeo de Amnizia, vídeo de Minecraft, tudo isso daí, né? E, cara... Eu, basicamente, acompanhei ele desde a adolescência. É, praticamente não. Ele começou o canal com 21, acho. Eu acompanhei ele com 21 anos e pouquinho. E, hoje em dia, o cara tá casado com um filho Akamiba. Cara, é muito legal você acompanhar esse processo, tá ligado? Posso oferecer assistência? Assur, Prince. Prince. Que atua a fazer uma dose de tempo. É muito legal você父, né? Eu sou a avó, porque, cara, o cara tá bem. Você vai ter um tempo com poderoso fazer uma dose de tempo. Mas, por exemplo, você vai ver que pequenininho vai fazer um programa. Agora vou te ajudar a observar as coisas que possam usar o cara. O cara vai te ajudar a ver. Vai te ajudar a ter uma dose de tempo. Eu tô seguro, hein. Eu vou te ajudar... sai de casa. Ah, vamos comer. Aí vai lá comer e tira foda a comida. Eu peguei mais costume por causa da minha noiva, mas cara, eu nunca tinha esse costume não. Eu só pedia comida e comia. Você sabe sobre a lore do Warhammer Fantasy? 10%. Já gastei todo o meu dinheirinho. Eu coloquei pra você colocar o ponto a tomar. Ah, não, você não, pera. Escarrachar o campo de guerra. Os caledorianos são famosos por sua arrogância. Ainda assim está para nascer, quem ousará questionar sua proficiência como cavalaria de elite. Bônus de vestido é mais 15% e velocidade é mais 15% e nível de equilíbrio é mais 2 para a unidade de cavalaria. Do exército, obviamente. também posso passar pela mesma situação. Eu vi a vida do Monark, ele era de grande começo. Hoje é um na... Meu Deus, cara. Não, ele não é, velho. Ah, meu Facebook, cara, sinceramente. Eu só uso o Facebook quando eu preciso logar em algum lugar que eu não quero criar conta, sabe? Ah, eu vou comprar um negócio na loja tal. Puta, tem como logar pelo Facebook? Eu logo. Foda-se, não vou criar conta. Deixa 10% que você sabe. Ah, cara. Algumas coisinhas, né? Algumas origens de raça aí, a história de alguns personagens. Tem muita coisa para aprender aí. Eu não vou ficar... Eu não fico procurando. Eu já procurei muito já no começo, mas hoje em dia nem tanto. E basicamente o jogo mostra aqui também. Eu sou o nerd, é só perguntar. Hã? Sobre o quê? Lore? Criei conta no Insta só ano passado? Cara, é que o Insta, sei lá, o Insta, ele... Assim como o abismo social que é o TikTok, ele tá tomado por dancinhas, né? Praticamente. É meio chato de você abrir para ver meme e aí brota do nada uma dancinha. Você, caralho, eu tô vendo meme. Como que chegou aqui? Relacionado, tá vendo? Só a galera carente de atenção, mano. Eu tinha redes sociais até que eu fui hackeada e perdi tudo. Perdeu o quê? Seus amigos? Cara, esse é um logo engraçado de rede social, né, velho? Uma pessoa, sei lá, ai, tive meu Facebook hackeado. Tá, o que você perdeu? Ah, meus amigos. Ué, eles morreram na vida real? Não. É o fim dos tempos eu já li algumas vezes já para fazer as primeiras campanhas. Tá aí, Victor. Qualquer pergunta de lore, pergunte para o Lu e Luque. Só sei que eu estou com overdose de elfo e eu não quero ver um elfo na minha frente por quatro anos. se não for na ponta do meu machado. Tô com muito overdose de elfo, cara, vocês não estão ligados, velho. Caralho, eu não aguento mais jogar de elfo. Pô, maior triste. Até aqui em Chagrat, o clima é neve. Próxima cidade não é mais. Ah, não, não. O próximo vai ser Anões do Cala. Ainda bem que vai lançar a DLC, porque se não ia começar um novo ciclo, os caras iam voltar em elfo de novo pra me fuder. É aquele meme, né? Meu filho nunca tomou vacina e está bem. Aí o filho jogando três campanhas de elfo seguida. Sim, depois dessa campanha dos elfos nobres, em teoria é o ciclo novo. Mas como felizmente fomos agraciados com a DLC do Anões do Caos, ele ganha prioridade e vai na frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Eu tô tentando, Marechal. Eu juro que eu tô tentando ajudar o Império mesmo. Os Andes do Sul vai ter DLC, não faço ideia, cara. Tá bonitinho o visual das novas bandeiras dos Andes do Sul. Ok. Tiriam do Caribe e continuam velejando aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eita problema. Pousa a batalha, tanto faz que você não tá lutando, então pode pegar essa daqui. Príncipe Zelda, deixa eu mexi. Você... Você não pode desistir. Você não pode desistir. Eu estou com medo, amigos, mas eu vou encarar. Em frente, Migrin. Direita-me. Tá aqui. O Fer saiu da casinha dele. Ele vai pegar o Fosso Negro provavelmente ali. Defender da Everqueen. Aproque e faça sua oferta. E eu não prometo para minha ascenta. Nem vou te passar Midland, então. Eu até tava pensando em te passar Midland. Mas não vou mais, não. Acho que isso que eu não li, né? Ravina de Grimenhagen. Bem, a infame cidade murada de Grimenhagen já foi devastada pelos homens feras várias vezes. E reconstruída pelos estoicos Midlandalus. Tantas vezes quanto. A ravina sobre a qual a cidade se estende é uma importante rota estratégica Midland adentro. Mas também acredita-se ser um caminho das feras de grande fluxo. Isso explicaria porque tantas manadas vão parar nos muros de Grimenhagen. Sei lá quem é Grimenhagen. Você cantarolando a música dos piratas me fez lembrar qual ruim foi o último filme. Cara, pior que eu assisti esse último filme dele aí muito tempo depois. E assim, obviamente é bem ruim. Porque o protagonista em teoria não é o Jack Sparrow, né? Aí que começou a dar bosta. Mas relaxa que vai piorar ainda, se forem fazer o que estão planejando agora. Cara, vamos tentar fazer uma emboscada aqui. Tô cheio de carruagem esses exércitos aqui. Minha reposição aqui tá bem ruim. Só que não tem nenhum lugar que ela vai melhorar. Aqui é tudo clima desagradável. O que eu posso fazer é continuar vindo aqui, pegando as ruínas. Defender da Fênix. Não. O sangue está se拾ando. A pior parte é recuperar a guarnição, velho. Eu acerto isso! Para a outra reina! A galera ainda é pesada, se esse exército de leões não vai ser suficiente não. Ah, é importante, tem que tirar os heróis da carruagem, peraí. Acho também bom dar uma equipada em vocês, porque vocês estão aí... Sem nenhum item decente. Deixa eu fundir todos esses item que eu tenho aqui. Vai levar um tempo, tá gente? Vai pegar uma água, vai no banheiro, quando você voltar eu ainda vou estar fundindo o item aqui, velho. E aí 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 O meu grande livro de grudges, continua full. Tá, agora o que eu posso equipar em você? Amadora da Fortuna, por que não? Espada da Carnificina, pode ser esse daqui que você tanka mais. Brasa da Defesa, também é bom ajudar você a tankar mais ainda. Pena, opaca de Fênix, não, não. Recense a projetos mais 10% para os aliados em volta, aí eu gostei. Ah, mas aí fica no lugar da Brasa da Defesa, né? Ah, então deixa, coloca esse para um dos heróis. Cadê? Você é o desse exército aqui, né? Você, sai desse cavalo. Coloca aqui para você... Lâmina de Belcor Hadris, para você bater dano mágico. Aqui a gente vai colocar... Cadê, cadê? Cadê aquele? Bacana. Ué. É esse daqui, Incenso Sagrado. Aí, pode colocar... Hum... Via Cristal não. Não, esses não ajudam muito. Uri Fair! E o Refare! Não, obviamente que eu não vou pagar o casamento gratuit, né? Mas dá uma ajuda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Que olha, casar é caro, viu, amigos? Depois que eu comecei a planejar o casamento, eu não entendo quem consegue casar, se divorciar e querer casar de novo com uma outra festa. Porque, meu amigo, uma festa só dá trabalho, viu? Tá, o que temos aqui de novo que dá pra fundir? Elmo da Discordia. Aí eu gosto demais, velho. Vou levar dois Elmo da Discordia. Aí sim, com esse debuff eu quero ver os caras fazerem alguma coisa. Essa armadura é lixo. Fênix Guardiã Safira. Resistência Feitiço para todo mundo em volta. Hum... Sim. Se bem que você eu tinha colocado outro negócio que também era bom, né? Ah não, é Neste aqui. Então eu vou ter Resistência Projetos e Resistência Feitiço com esses dois caras lutando junto aqui. Da infantaria. Gostei. Ah, disse que pegou alguma coisa sem querer. Deixa eu ver a Fênix. Fênix Guardiã Diamante. E aí tá difícil, né, gente? Resistência Física 10% agora, cara? Não, peraí. O que você tá usando aí? Não, esquece daí. Coloca essa aqui. Agora tem Resistência Feitiços, Resistência Projetos e Resistência... A Física. Em volta. Em teoria, né? Vamos ver se vai dar certo na prática. Vamos lá. Isso aqui vai ser pauleira, velho. Cidade tá level alto. Eu tirei a montaria do outro cara, acho que eu não tirei, né? Peraí de novo, então. Bom, pelo menos eu dei um save aqui pra... Vou cancelar tudo que eu fiz. É, você tava no cavalo. Você ficar no cavalo é indútil pra mim. Agora eu tava olhando de verdade verdadeira, hein? É... deixa eu ver. Então as carruagens... Ah, inclusive eu tô com uma carruagem do meu vassalo aqui do Centro do Sul. Essa daqui, ó. É basicamente um carroção de guerra do Centro do Sul. Os caras aparentemente usam um Trabuco, né? Achei que era espingardeiro. É um Trabuco. Beleza. Tá, definitivamente a torre não deve alcançar aqui. Mas esse bom não tem torre, então eu vou tacar por aqui. Eu vou deixar as carruagens... Aqui, ó. Na verdade aqui. Pra gente dividir eles. E os leões também. Aí o resto vai ficar aqui. E nós vemos bem que... Aqui é melhor pra gente jogar artilharia, hein, velho. Vamos fazer o contrário. For Azurian. A questão é, tá funcionando as mil auras que eu tô colocando pras tropas aqui. Vamos ver. E... Cadê meus bônus? E... Gostei não, hein. Fui tapeado. Acelar azeite do Azurian, como você disse. Carruais vai um pouco do lado. Acelar azeite do Azurian, como você disse. Acelar azeite do Azurian, como você disse. Acelar azeite do Azurian, como você disse. Acho que é isso. Sim, bora. Vou pegar ele para cá. Vocês podem acertar qualquer guarda da tumba Que vocês conseguirem aí Colocaram alguém desse lado aqui? Não? Colocaram Mas ninguém definiu a torre E os leões eu deixei aqui né Martelo de Val para Deixa eu ver Hum Podia abrir um rombo aqui Derruba essa torre Vai ficar me incomodando aqui Tem um pessoalzinho aqui Você pode se aproximar aqui também Tem uma torre level 4 ali também Tá, a gente já destrói ela Dá uma segurada com vocês todos Tá, acerta essa torre level 4 aqui atrás agora Não, pra gente a gente tá contando aqui ó 10% 10% Tá contando Já tá de boa Dá pra esperar destruir essa torre aqui pra gente conseguir entrar e ficar mais de boa Senão a gente vai ter problema Botou isso Marquece E os inimigos do reino morreram Rápido 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 Isso vai ser feito Para a Everqueen Tá, sai daí que está juntando muita gente Destruiu a torre lá atrás Boa Agora vamos dar uma entrada aqui né Em frente Orders entendidos Orders aceleram Avançam Para o cargo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Príncipe Avançam Avançam Vai O Suryan nos guia! Nós vamos obedecer! Acreditado por sua companhia! Seul! Leões Brancos! Ancestores! Sinath! Minha Lili! Próxima batalha! Próxima batalha! Próximo batalha! Como ele disse! O Suryan nos guia! Novel! O inimigo! Assam! O Suryan nos guia! A sua vontade! Novel! Próximo batalha! Trata de inimigos! Entendido! É o Suryan! Próximo batalha! Mais uma vez uma carroja minha ficou presa! Nós avançamos! Lakhoi! Novel! Porque você ficou presa! Pelo Vão Espírito! Ah não! Aí é inaceitável! Sim, Alfinze! Vamos lá! Move! Assar, avançado! Agora, Dwarf! Príncipe de Althwaard! Sonho de Althwaard! Vamos lá! Vamos para fora! Laios brancos! Para o cargo! Assar, avançado! Voltei a uma Dwarf! Loyal! Beige! Batalha! Adoraria ele pegar aquele cara ali mas Tem uma asfantaria protegendo ali em cima Para o que? Assar, avançado! Para a batalha! Sim, meu lord! Ele está tirando em quem? Ele está tirando para cima! Agora, Ligring! A batalha chama! A batalha chama! Estou olhando os seus espíritos na bala aí, mano! Que como? Esses estrabuques que vocês tem aí! Perseguidor sepulcral... Não está vendo aqui? Acho que não! Sim, senhor! Entendido! Apenas para todos! O princípio! Move! Para Lothurn! Direito de justiça! Oh, Royal! Não está vendo! Senhor! Precisa de perto agora e só fica atirando de longe! De volta! O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele está mais chato ainda. Ah, você foi pego, mano, na moral. Ah, acelera esse Corsa, meu filho, acelera, acelera esse carrinho, taca-lhe pau. Para de olhar para você, por dois minutos você morre. Curva acentuada à direita e à esquerda à frente. Vai! O cara quer matar essa galera aqui, mano. Só ignora, só ignora e atira, ignora e atira que você mata, velho. Tem quatro, velho. Aí, agora tem três. Vai, 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 vira o Corsa, vira o Corsa. Cadê a música do... Como é que é? Drift em Tóquio? Desafio em Tóquio, esqueci mais. Eu vou, então. Fizão geral para a galera aqui. Eita! Fizão geral para a galera. Desculpa aí. Desculpa aí, galera. Eu vou, então. Seja! Apenas em Tóquio! Não vai para aí, não. Porque... Nossa senhora! Tá quase fora, falta três... Quase... Quase, quase, quase. Rápido! Eita! Os Duhs! Tente claro! Ah, é bloqueio aqui, não é verdade. Cara, falta um! 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 Se você matar esse cara, você é Deus! Atenção! Vai, 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 vai! Agora? Agora? Ele morreu de câncer. Entendido! Atenção! Eu vou chegar em você, porta-almas. Ele morreu muito antes do processo, mas eu vou chegar em você. Arteiros! Uma gente aglomerada pra matar. Tem um espectro do mular escondido aqui? Não, ele tá ali. E aí, Reverend, boa noite. Os Elfos Nobres, o único arqueiro perfurante é as irmãs ou mudaram isso? Acho que é as irmãs e os Sombraerrantes. Do Alife Anar. Prince de Alt-1. Pronto para servir. Reino e país. Senhor! Chumbo nele, chumbo nele. Sigma nos guia para pedir a mágica e o reino. Não, Ligri! Não, Ligri! Aquele famoso meme do Shrek lá. Muitos de vocês vão morrer, mas isso é um sacrifício que todos possam fazer. Se é pra pegar uma base pra gente ter onde construir nessa região, tá bom. Asa! Vamos dar discordia, dano mágico. Armadura pra todo mundo aqui. Mas como tá brilhante a arma de vocês. Fala aí, host, boa noite. Tão, chumbo nele. Tão, chumbo nele. E aza! Pega de ordem! Eles treinam por nós! Tão, chumbo nele. Uma, mage. Sigma corpus! No meio, eu já peguei o ponto que faz perder esse bônus aqui. Tá bom, tá bom. Primeira vez que eu vi essa unidade de carroção de guerra assim, esse estilo de unidade assim, eu achei uma merda. Falei, nossa, que lixo de unidade. Depois eu comecei a botar tanto. Como é divertido de usar? Ficar andando pra lá e pra cá dando bala. Morto. Assíria, querido. Nobre princípio. Sim. Move! O príncipe Datum que apareceu ali tentando matar minha carruagem. Vamos! Você não será o príncipe de Alph-1. Para Alph-1. Vai ser feito! Assíria, move! O príncipe deve ser parado! O príncipe está esperando! O príncipe está esperando! O príncipe do rei Fênix! Você é muito bom, Bao! Assíria, me guia! Que ordem? Glória está esperando! O príncipe das mangas não se sentem! Seja em um arco feito de magia, a arma de fogo passa a ser meio inútil. Especial dos me guia dos vampiros pirata, ou louco, é mó legal jogar com eles. Vamos pegar aqui o espalhar do Essex. Vamos pegar a reposição, até poderia liberar esses anãos aqui, mas... Não sei, não sei. Defender da Fênix Throne. Acabou agora? Acabou. Acabou! Que news? Aqui pode colocar a reposição. Mesma coisa. Acho que a gente só não vai sofrer muito por causa disso aí, porque a gente tem muita coisa dando reposição e rebanho para acertar um grupo maior. Aqui quando aglomera, precisa. E aqui pode fazer a construção de reposição também. Agora tenta segurar essa posição aqui, né? Vamos ver. O que? O que? O que? O que? Se a gente desembarcar ali agora vai dar B.O. O que? Porque tem um arca com um full stack esperando a gente. Então vamos vir para esse lado aqui. Se bem que pera, se você ir pela água vai dar ruim. Vem pra cá. E ver se eu liberto alguma facção da Bretonha aqui embaixo. Nós marchamos. Como posso ajudá-la? A gente tem um arca com um grande grande jovem de preto. O que é que é que você orar? A escuridão. Oski morto, ordem pública. Pico de obsidiana. Sobrou dinheiro. Acho que já mexe todo mundo. E esse turno é isso. Olha o Daniel, ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. E ele tá vivo ainda. Agora, o过ão. Agora, o padrão vai ser tão agressivo. Então, formos no espaço. Então, formos no espaço. new e legalmente. Um, tem água. E aí, o que você vê que os senhores. Um, estávamos. Um, estávamos. Um, estávamos. Um, estávamos. Não, é legal, as animações de combate dele é muito divertido. Eu só queria poder customizar os outros príncipes e demônios que você faz com outras facções também. Porque se você jogar de qualquer outro deus do caos aí, sem ser o Daniel, você consegue gerar príncipes e demônios a partir de seus senhores de level alto. Só que você não pode customizar eles, aí acaba que tem lá, sei lá, duas variantes, mas acaba que usa a mesma arma, só muda o rosto. Aí é meio, a graça é customizar do seu jeito, fazer vários príncipes e demônios diferentes e deixar o seu pra ele. Acho desperdício. Tipo, ele é uma ótima facção integratória pra você aprender a jogar com os demônios, mas essa mecânica é muito boa pra deixar só com ele, faz sentido. Eu sou o defender de Ulfwan, escolha suas palavras. Começa suas palavras, parça, aí, ó. Pacto de não agressão. Por que você tá em guerra com o Durta, né, amiguinho? Aí você me quebra, velho. Mas vamos tentar de novo. Vamos melhorar a sua relação com ele, velho. Não queria gastar influência com isso, né, mas acho que vou ter que gastar. E vocês podiam estar ali juntos, batendo o Império, ajudando aqui os anões, sei lá, brigar com quem. Aí nós estamos brigando entre si, aí não ajuda ninguém. Ou reclamou porque antes ele começava no Maze Norsk, aí ele só comia todo mundo na poada. Cara, mas a campanha dele atualmente é uma das mais difíceis, velho. Eu fui jogar uns meses atrás aí pra fazer conquista que faltava? Você tá maluco, velho. É muito difícil a campanha dele agora, velho. No turno 2 você tá brigando com o Malus. O Malus te deita na porrada com o Tzark, velho. Fora os Cristais Negros, né, porque tem projeto perfurante pra acertar o Daniel. Ah, a minha emboscada falhou, velho. Estou triste. Ah, dá pra brigar com ele. É um desafiozinho inicial, sabe? Mas a campanha dele é embaçada, velho. Ah, enquanto você tá brigando com o Malus, vem as faxas da direita e te ataca também. Rapaz, é muito treto. Tá doido. Mas eu acho zoado você não poder recrutar guerreiros do caos com eles. Eu sei que o foco é demônio, mas... Eu queria recrutar os guerreiros do caos marcados e tal, toda essa galera aí. Afinal, é tudo caos. Mas aí, como tem dividido demônios do caos e guerreiros do caos, acaba que... Os guerreiros ficam com os guerreiros, quem diria. E os demônios só com os demônios, olha que coisa. Ninguém imaginaria isso. O que você quer, amigo? Eu nem sei quem é você, mano. O Clã Ferroso, onde tá o Clã Ferroso? O Clã Ferroso, onde tá o Clã Ferroso? O Clã Ferro? O Clã Ferroso, onde tá o Clã Ferroso? O Clã Ferroso? E, pelo visto, também o Egrin não quis me atacar, né? Se não, eu tinha emboscado agora, lá em cima. Amém. Ok, só para não esquecer de fazer o que eu falei que ia fazer, a gente vai vir aqui na influência. Cadê o Belegar? Belegar e Durto. Melhorem as relações imediatamente. Parou a graça. Gastei toda a minha influência nessa brincadeira. Tchau, tchau.